Com a Microsoft anunciando que vai fechar alguns estúdios dela, a gente vai falar aqui de jogos que provavelmente acabaram Vocês viram que eu coloquei o título aqui entre aspas né, o fato deles falecerem Isso porque nada impede deles serem feitos por um outro estúdio Mas querendo ou não, há um desânimo ali em relação a esses jogos Que eles podem ficar bem esquecidos aí ou de fato simplesmente acabarem de vez Porque eles perderam simplesmente os seus estúdios Então antes de mais nada, não se esqueça de deixar o seu like e clicar aí na descrição para você concorrer a 3 giftzão aí Beleza? 0800 aí você ganha, você pode escolher Playstation, Xbox ou Sweetão E vem comigo para esse vídeo Vamos começar aqui com um jogo que é o Dishonored O Dishonored, embora ele seja feito pela Arkane, que não foi a Arkane fechada né, Arkane Lion Estava nos projetos aí o desenvolvimento de um novo Dishonored pela Arkane que foi fechada a Austin Ou seja, a gente pode talvez ter um Dishonored movido ali para a própria Arkane mesmo Mas né, por ele estar sendo cancelado, a gente pode ser que a gente não veja um Dishonored por muito tempo O Dishonored ele é um jogo muito legal, é um jogo ali de primeira pessoa Onde você tem aquele quesito da Arkane que é justamente você ter várias formas de você chegar no seu objetivo Com magias, formas de locomoção, você pode passar tudo no stealth ou no combate É um jogo que eu curto bastante, principalmente o primeiro jogo eu achei ele muito bom É uma franquia que está há um tempinho aí né, off Mas eu gostaria de que ela voltasse um dia né, mas pelo visto vai ficar um bom tempo aí talvez na geladeira Bem, outro jogo aí que poderíamos ter uma sequência e agora a gente não sabe se vai ter É o próprio Hi-Fi Rush Que foi um dos jogos ali do estúdio da Tango que simplesmente acabou Ou seja, a gente pode nunca ter um Hi-Fi Rush 2, uma sequência, um jogo desse estilo Pelo menos não pelo estúdio original O Hi-Fi Rush é um jogo rítmico de hack and slash Mega divertido, carismático pra caramba E foi um jogo que fez muito sucesso e foi o principal peso desses cancelamentos da Microsoft Porque o Hi-Fi Rush fez muito sucesso Sendo indicado até prêmios ali que o Starfield não apareceu E ainda assim eles cancelaram o jogo do estúdio O curioso é que a Microsoft chegou falando que queria fazer jogos estilo Hi-Fi Rush Logo depois de ter fechado a Tango Então a gente pode ter jogos desse estilo ainda, é óbvio A Microsoft é muito grande Mas isso gera mais um desânimo Até porque possivelmente também o Hi-Fi Rush 2 estava nos projetos da Tango E ele possivelmente vai ficar pausado por um tempo até tudo se ajustar Ghostwari Tokyo Ghostwari Tokyo é um jogo que ele me decepcionou um pouco Eu confesso que eu esperava um pouco mais dele Mas ele não é nem de longe um jogo ruim E ele é um jogo que um dia talvez poderia ter uma sequência corrigindo justamente alguns erros dele Porque ele é divertido O Ghostwari Tokyo é um jogo de primeira pessoa Que se passa ali no Japão Com bastante mito do Japão mesmo Negócio de selos, monstros, etc E ele tem uma arquitetura ali, um visual Muito ali que parece que está dentro do Japão Talvez se você nunca ter visitado sequer Tipo eu né E então era um jogo muito legal Mas ele tinha alguns probleminhas Tipo ele ficava um pouquinho maçante mais pra frente Ele tinha muita repetição de inimigo Dentro de um cenário que você tem muita influência japonesa Ali, folclore japonesa Ele poderia ser muito mais criativo nos inimigos Faltou um pouco disso E era um jogo que eu adoraria Ver uma continuação consertando e melhorando Os erros do primeiro jogo Porque ele tinha muito potencial Mas pode ser que também né Ele tenha falecido aí Nessa leva de estúdios Sendo fechado também Outro jogo aí da própria Arkane Nós temos o Prey O Prey lá de 2017 É um jogo bem legal também Ele segue esse molde da Arkane De criar, fazer certas coisas mais criativas Aqui também um jogo de primeira pessoa Onde a gente está numa nave E a gente tem inimigos aqui A gente tem formas diferentes de passar também Né Stealth Embora não seja 100% funcional Você tem a Glue Eppon ali Que é a arminha que você vai tipo criando uma escola E você pode utilizar ela às vezes Pra poder passar de formas criativas Ou você pode entrar dentro de objetos E locomover por objetos É um jogo bem criativo Também é um jogo que tem uma base de fones legais Que também pode nunca mais ver a luz do sol aí É um jogo que eu acho extremamente bacanudo E eu achava que no futuro A gente teria Aí um Prey 2 Mas infelizmente Isso daí Não vai rolar Pelo que tudo indica E nós temos um aqui Que eu acho que era a esperança De muita gente Que era o The Evil Within 3 A franquia The Evil Within É um dos jogos de survival Ali que Survival Horror Que fez um bom sucesso A gente não tem tantos jogos de survival Que consegue se destacar E eu consigo lembrar desses jogos Assim que não são clássicos O The Evil Within E o All Slash E o The Evil Within Ele fez muito sucesso Ele foi até Tanto comparado com o Resident Evil 4 Lá na época do lançamento dele Ele é um jogo muito legal Eu não joguei o 2 Eu tenho que jogar o 2 Inclusive que a galera elogia bastante Mas eu lembro que o 1 Era bastante assustador Tinha uma excelente atmosfera A gameplay era bem bacana Ele é um jogo Survival Horror Terceira pessoa Então é um jogo muito divertido No geral Ali ele é um jogo que funciona Muito bem E muita gente queria ver Um The Evil Within 3 Que é algo que possivelmente Não vai ocorrer também E se ocorrer Vai levar muitos anos Com o impacto Do fechamento dos estúdios Então esse aqui Eu acho que seja Um dos títulos Que muita gente Ficou triste Porque muita gente Ainda tinha uma esperança De uma continuação De The Evil Within Então basicamente Então basicamente é isso E aqui nos próximos A gente tem dois jogos Que dessa vez Eu acredito que eles faleceram De vez E por motivos Que eu vou explicar Para vocês O primeiro É o Mighty Doon Que é um jogo mobile Da Microsoft Que o estúdio Que estava desenvolvendo Ele foi embora Nessa leva de estúdios fechados E o Mighty Doon É um joguinho Meio casualzinho Com os personagens de Doom Eu particularmente Eu nunca joguei esse game Mas ele tem uma visão Meio top down Você vai atirando Nos inimigos Vai vindo dos inimigos E tal Você tem acho que As fases ali E o Mighty Doon Ele fechou com o estúdio Então tipo Ele já foi anunciado Que em agosto Os servidores desse jogo Vão acabar Vão ser fechados totalmente Então é um jogo Que não Meio que não tem futuro Esse aqui Diferente dos outros É um jogo Que eu acredito Ser mais plausível Eu acho Pelo menos Que não é um jogo Embora ele seja até Bem avaliado Na Play Store Ele não é um jogo Que tenha muito público Até onde eu sei Porque eu acho Que se tivesse Um jogo mobile Com muito público Dificilmente A Microsoft Fecharia uma boquinha Então provavelmente Era um jogo Que já não estava Dando retorno para ela Era um jogo Bem simplão mobile Talvez tinha Suas bases de fã Aqui e ali Mas não era Nada absurdo assim Eu posso estar errado Estou falando Pelo que eu acho Aqui do jogo Se você joga Maridum Inclusive Comente aqui Para eu saber Um pouquinho mais Porque eu realmente Não conheço muito bem O game Mas ele vai ser Fechado Então esse aqui É um dos jogos Que realmente falecem E que cara Eu acho que é impossível A gente ter uma continuação Ou o revival Do Maridum Que é um negócio Meio esquecível Bastante Então esse aqui É um dos jogos Que não dá muito Para eu ficar falando Nossa Como eu queria Que esse jogo Continuasse Pelo menos para mim Não tem muito sentido E por último Nós temos o Redfall Que é um jogo Da Arkane Que foi fechado Foi feito pelo estúdio Que foi fechado Da Arkane E esse aqui É o outro Que cara Eu acho que Mesmo se a Arkane Se mantesse vivo Até hoje Ela nunca fosse fechada Eu acho que a gente É difícil Mas a gente teria Um Redfall 2 Pelo fato Do que foi Esse game O Redfall 2 Ele foi uma falha Ele não tinha Muito daquela Parte criativa Da Arkane Que era bem legal De formas diferentes Você passa cenários Mapas e etc Você não encontrava Muito disso aqui Ele tinha uma temática Legal Que é uma temática De vampiros Que eu particularmente Acho muito divertida Mas a execução Do jogo É péssima No geral Ele era muito bugado Vazio Genérico Chato pra caramba As quests Ele era bem joativo Foi difícil Ingerir esse game Acabei dropando Inclusive A inteligência artificial No lançamento Era bem complicada Eles continuaram Trabalhando no jogo O que deve ter melhorado Eu não duvido Mas no geral É um jogo Que não cumpriu As expectativas De lançamento E era um jogo Que tava com updates Planejados Mas com esse fechamento Foi cortado E simplesmente Não vai ter Updates Vai ter apenas Um prêmio Pra galera Que comprou A edição mais cara Do game Pra quem Deu dinheiro Pro jogo E simplesmente Acabou Esse é o tipo De jogo Que eu acho Que ele não Voltaria Mesmo Eu acredito Que não tenha Ninguém Que ele é No Redfall 2 Mas ele é um dos jogos Que vão embora Nessa leva De games Então aqui a gente tem Sete jogos Que são bem impactantes Ou tem um certo Peso Nesse fechamento De jogos De estúdios Por parte Da Microsoft Claro que Como eu falei Muitos desses jogos Eles podem ser Alocados Para outros estúdios Então por isso Que eu coloquei Entre aspas O fato de alguns De terem falecido Outros eu acho Que realmente Acabou de vez Mas alguns Podem voltar Como outros estúdios Como já aconteceu Com o Fable Por exemplo Então nada é impossível Mas se você Tinha uma esperança Talvez de algo Mais assim Rápido de aparecer Eu acredito que não Acredito que eles vão Demorar mais Porque é um impacto Você tem que mover Um projeto todo Pensar no estúdio novo Então acho que isso Não vai acontecer Tão cedo infelizmente Mas basicamente É isso aqui Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal E é isso Um grande abraço Um beijo Até a próxima Tchau Tchau